As famílias mais ricas do Brasil Número 1. Família Safra Juntos os membros da família Safra, possuem 16,6 bilhões de dólares. Após a morte do banqueiro José Safra, o desmembramento do patrimônio fez com que a lista de integrantes bilionários da família aumentasse. Os quatro filhos do banqueiro detêm juntos um patrimônio de 7,5 bilhões de dólares. Vicky Safra, a viúva, é dona de uma fortuna individual de 7,8 bilhões de dólares. Enquanto isso, Lili Safra, a cunhada do empresário e viúva de Eduond Safra, já era considerada bilionária há alguns anos, com um patrimônio atual de 1,3 bilhões de dólares.